Oh, Padre, nunca mais esqueceremos os heróis do 4 de fevereiro. Oh, Padre, nos saudamos dos teus filhos, contados pela nossa independência. Oh, honramos o passado e a nossa história, construindo no trabalho um homem novo. Oh, honramos o passado e a nossa história, construindo no trabalho um homem novo. Angola Vente, revolução, pelo poder popular. Pátria Unida, liberdade, o sapato, uma só nação. Pátria Unida, liberdade, o sapato, uma só nação.